da talentosa cantora Lauana Prado, na Arena Multiplace, o Laguna, se tornou palco de uma noite repleta de emoções e tradições. A equipe de cobertura presenciou uma apresentação única, onde a essência da música sertaneja foi exaltada em cada acorde e verso, com participações especiais de Fred Fabrício, Milionário, Guilherme Santiago, DJ Cris no Beat, a dupla Cristina e uma surpresa animada de Juan Marcos e Vinícius no intervalo. O espetáculo se tornou um verdadeiro marco na carreira da artista. A magia do evento foi capturada em imagens que prometem emocionar o público quando o audiovisual raiz chegar aos fãs. Primeiramente, boa noite. É um prazer enorme estar falando mais uma vez com vocês do Talquinejo. E a música, ela se chama Sofrimento Líquido. Essa música que é uma composição minha com o Léo Souza e a Kelbertin. E também as Cristinas, elas vão fazer um feat com a Lauana. E a gente fez essa música no estúdio. E como a Lauana está apoiando as meninas, acreditando nas meninas, ela vai fazer um feat e vai ser justamente nessa música. A gente está feliz demais e a gente já tem uma trajetória legal com a Lauana. A música de trabalho dela, a de Zandê, é composição nossa com o nosso parceiro Diego de Souza. A gente está feliz demais, uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez do lado da Lauana Prado. E o Léo, qual que é a sua sensação de estar com mais uma composição sendo gravada por um artista como a Lauana Prado? Você que também é cantor, né? O que é a expectativa para esse lançamento? Primeiramente, eu amo a Lauana como pessoa. A Lauana me conquistou de uma maneira, além de artista, uma pessoa incrível. Então, fazer parte desse repertório, para mim, já é mais que um prazer, né? É um privilégio estar fazendo parte de mais essa parte da história de um artista tão brilhante igual a Lauana. E aí, depois de quatro músicas no projeto passado, de Zandê, Chovendo Novidade, Foto Nova e Cosquinha no Coração, agora vem desse projeto tão abençoado também, que é o Raiz, tão diferente. Vem aí Sofrimento Líquido com as Cristinas também, que é uma dupla que a gente ama demais, acredita demais. As meninas são fera. Gente, a Kel, nós sabemos que a Lauana, ela apoia bastante as mulheres. E você, como compositora dessa música, qual é a sua expectativa? E como você está se sentindo nesse momento? Primeiro, como eu estou me sentindo nesse momento, eu estou brilhante de alegria. É sempre um prazer trabalhar com a Lau. A Lauana é uma pessoa incrível, tanto pessoa como artista, admiro ela demais. E sou muito fã do trabalho que ela faz apoiando as mulheres, que a gente sempre precisa de forças, né? A gente precisa estar sempre unida. E a expectativa é gigantesca, né? É que nem o Léo falou, a gente estava com quatro modas no repertório passado. E mais uma música agora no Raiz, que é um projeto diferente, né? Que com certeza é muito ouvido. É um projeto que destacou muito a Lauana. E está participando desse próximo pra gente extraordinário. Foi um prazer, meninos, falarem com você nesse momento. Espero que essa música estore. E que depois vocês voltem aqui no Talk Deixe pra contar. Foi sucesso. Ah, se Deus quiser. Então, aguardem Raiz com os meninos. Eu sou Vânia Guilson, para o Talk Neixe. Estou aqui com o seu milionário. É um prazer falar com o senhor. O senhor que pra mim é uma referência. Cresci ouvindo. Minha família, meus pais. Milionário José Rico foi assim a minha infância inteira. Então, eu tenho grandes referências do senhor. E com o sucesso que o senhor já fez ao longo dos anos, como é para o senhor estar aqui prestigiando a Lauana Prado, que é uma cantora que está valorizando o nosso sertanejo Raiz. Como que o senhor se sente participando desse DVD dela? Primeiramente, a gente tem que agradecer primeiro a Deus, que faz a gente estar aqui até hoje. E participando desse trabalho, dessa moça que o Brasil está esperando ela, o trabalho dela. Então, para mim, é um prazer de satisfação estar aqui em Goiás, em Goiânia, fazendo esse trabalho com a Luana Prado. Nós do Talcnejo agradecemos muito o senhor. E é muito bom bater esse papo aqui, breve. E gratidão, viu? Talcnejo? Isso aí vem aí de um sertanejo. Talcnejo. O Daniel Gilson, aqui do DVD Raiz da Lauana Prado, com o Guilherme Santiago. Prazer poder estar contigo aqui. Para nós é um privilégio muito grande, né? A gente ter esse carinho dos artistas que são mais novos, de reconhecer, de gostar das nossas músicas. De estar sempre preocupados em realmente fazer parte, que a gente faça parte. Ou deles fazerem parte do nosso trabalho. Isso nos engrandece muito. E a Lauana tem o nosso respeito em função, realmente, de ser uma grande artista, talentosa. Menina dedicada, que entrega, vive música 24 horas. E isso é que representa o Guilherme Santiago, né? Então, parabéns, sucesso sempre. Conte com o Guilherme Santiago. Obrigada. E pra você, como é estar aqui representando o nosso sertanejo Raiz, juntamente com a Lauana Prado? É, boa noite. É muito bacana, né? Porque ela faz esse formato Raiz, não só no projeto, mas antes, nas composições lá atrás, como compositora. Ela vem trazendo coisas de muito talento, de muita garra, né? E ela deu certo. Sem querer, ela gravou um Raiz e deu certo aí na internet, em todas as plataformas. Explodiu. E ela tá dando sequência nisso aí. Eu acho que eu sou muito fã, né? Sou suspeito a falar. Eu sou muito fã das músicas Raiz. E ela fazer os projetos Raiz é um sucesso, já é um sucesso. E a gente agradece o carinho do convite de estar junto com ela aqui, dividindo essa energia tão bacana. Obrigada, Guilherme Santiago. Olá, eu sou Vânia Gilson e eu estou aqui com os meus amigos, Juan, Marcos e Vinícius. Não é a primeira vez que estamos juntos. Gente, que talento. Meninos, vou começar perguntando como foi vocês estarem aqui no palco do Raiz, com a Lauana Prado. Vocês que têm uma voz Raiz, são apaixonados. Como foi estar aqui representando a música Raiz e estar aqui um momento com a Lauana Prado? Juan? Então, primeiramente, a satisfação pra gente estar aqui hoje, junto com o Talc Nejo. E a gente fica muito feliz porque essa parceria com a Lauana já vem de um tempo, né? De um bom tempo. A gente deve ter quase quatro anos. Já gravamos duas músicas juntos. A Lauana gravou umas dez composições da gente. E aí surgiu o convite pra gente estar aqui hoje, né? Cantando no intervalo ali pra não deixar a peteca cair. Eu acho que a gente fez um bom trabalho aqui hoje. Fez mesmo. E, gente, o pessoal cantou, vibrou com o Juan Marcos e o Vinícius. Tem coisa mais emocionante do que você estar no palco, convidado e todo mundo vibrar com vocês? Como foi essa experiência pra você, Vinícius? Vai, primeiramente, é um prazer estar aqui mais uma vez. E, pô, a gente tá ainda assim com brilho no olho por causa que a gente chega, vê uma estrutura desse tamanho. E a gente pensa que a cantora que vai cantar aí é parceira da gente. A gente se ajuda, gravou música nossa. E ainda mais quando a gente subir no palco, a galera cantou junto com a gente. Não só as composições, não só as músicas covers, mas principalmente a nossa música autoral, alguns defeitos. A galera, todo mundo cantando. E fazer isso praticamente no quintal de casa é muito gratificante. Gente, é a música Alguns Defeitos, ela não sai da cabeça. Lá no Talcinejo, na entrevista no estúdio, eles contaram pra gente qual é a história por trás dessa música. E detalhe, tá incrível, tá curioso. Não deixem de assistir a entrevista com eles completa lá, né, meninos? Com relação a Alguns Defeitos, essa música é um enigma pra gente, né? Porque a gente já gravou ela três vezes e a gente grava várias outras músicas depois dela. E ela é sempre a mais consumida, a mais ouvida pelo público. E a gente fica muito feliz porque é uma música atemporal que a gente sabe que ela vai levar muito tempo ainda aí no mercado. Ela é incrível, né? Ah, Alguns Defeitos, a gente costuma falar que ela é o nosso carro-chefe, né? A maioria dos fãs que a gente conseguiu até hoje é através dessa música. Tem através de várias também, mas essa ela é especial. E pra vocês aqui do Talcinejo, alguns defeitos com o que há de melhor, só qualidade na música sertaneja, no DVD raiz da Laona Prado. Clique aí, comente e siga os meninos. Em entrevista ao Talcinejo, a dupla Cristinas desceu do palco super emocionadas. Em entrevista ao Talcinejo, abre aspas, elas disseram Foi uma grande emoção estar aqui nesse palco juntamente com Luana Prado, que é nossa madrinha e que acredita no nosso trabalho. Nossa música que gravamos hoje é uma composição nossa juntamente com Tiago, Marcelo, Léo e Kel. Fecha aspas, disseram as cantoras ao Talcinejo. Elas muito emocionadas e ainda perplexas ao ver a galera gritarem e aplaudirem sua participação no show, as meninas ficaram lisonjeadas com toda a magia do momento com Laona. Aprenda a 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 A